Vamos lá hein, tem que atingir os mil, 800, 800 E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um desafio Eu confesso para vocês, deixa eu tirar essa toalha daqui, eu confesso para vocês que é loucura minha Bom, o canal ele cresceu bastante com os testes, com os desafios, prendendo o carro em avião super rápido Tipo 10 carros, para saber se os carros seguravam o avião, o jato e tal Ou seja, vários testes malucos foram feitos aqui nesse canal e muitos deles pegou muita visualização Eu lembro que no ano passado, no final do ano passado eu postei esse vídeo que vocês estão vendo aí Se você não assistiu esse vídeo, eu vou tentar lembrar de deixar ele linkado no final Você clica no finalzinho e você assiste, caso ao contrário você pega e procura aí no YouTube que você vai encontrar esse vídeo Certo? Acho que vocês devem ter assistido aonde eu tentei rampar o mapa inteiro do GTA V Que é um grande mapa né, eu tentei rampar esse mapa inteirinho com o carro Bom, nesse vídeo galera nós conseguimos, mas eu vou deixar bem claro que com a velocidade normal do carro É impossível de fazer isso, certo? Como é que a gente vai conseguir, como é que eu consegui fazer isso? É lógico que eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que mexer, vou ter que aumentar a velocidade Vou ter que mudar toda a estrutura do carro, eu lembro que acho que eu peguei mais de mil quilômetros por hora Pra fazer esse feito E é hoje, né, pra tentar refazer esse vídeo de uma maneira diferente Você está ligado que no novo DLC foi lançado o carrinho de controle remoto, mano Olha ele aí, ó E nós vamos tentar fazer esse feito com o carrinho de controle remoto Será que é possível? Será que não é? Deixando bem claro que no título não está dizendo que eu consegui Está dizendo se é possível fazer isso Então pode ser que eu consiga, possa ser que eu não consiga E se eu não conseguir, nós vamos tentar com os modos mais roubados do GTA Que é os modos de fazer esse feito Eu já estava... eu criei uma rampa aqui Olha como é que entra nesse carrinho aqui Dá um ligo, ó No GTA Online você controla ele, certo? No GTA Online você controla ele aí, sei lá Não sei qual maneira que controla ele Eu sei que no drone você tem que entrar naquele caminhão Aí você controla o drone, no GTA Online eu não sei Certo? A não ser que eu joguei com ele na arena, né? Com aquela arena Ó, como é que o bicho está bolado, ó Ele já está mexido, ó Ó a suspensão, ó Ele já está mexido aqui Então é assim que controla aqui Ele está... eu mexendo a suspensão dele Porque o que acontece, galera? Para... Para tentar rampar Eu tenho que criar uma rampa que não seja tão inclinada Né? Porque senão o carro buga Ele pega tanta velocidade Que ele começa a enfincar no chão E ele acaba bugando Então a gente vai tentar aqui É... de várias maneiras Quem sabe a gente consegue Talvez a gente não consiga E se a gente não conseguir Das maneiras que eu consegui naquele vídeo Nós vamos tentar dar aquela roubada, né moleque? Porque o bagulho é doido O importante é o que importa Olha quem está dentro do carro São dois bonequinhos Então bora lá, ó Primeiramente eu não vou tentar alterar a velocidade dele Já apesar que já está Mas tem esse turbozinho aqui, ó Que a gente pode usar Que vai dar mais velocidade Eu não consegui colocar tanta velocidade nele Como eu já consegui fazer carros pegarem 5k de km por hora Assim, tem no canal aí Assiste aí Então bora lá, ó E uma... quando você pega muita velocidade Ele acaba Eu vou ter que usar a habilidade do Franklin Ó Nesse caso aqui, ó Ele trava em 487 km por hora Ele não passa disso Certo? Mas vamos ver se a gente consegue rampar Ou onde a gente consegue chegar Eu posso até usar um turbinho aqui, ó Que a velocidade ela sobe mais Ó Se eu usar um turbinho aqui A velocidade vai subir, ó Vamos jogar para 500, ó Vamos jogar para 600 600, ó Humilde 600, vai Meu jogo já está estralando aqui, véi 600 km por hora Aí, está vendo? Você viu que ele bugou na rampa? Hum... Mano, não foi nem muito longe, véi Esse é o problema, galera De tentar rampar o mapa Para você conseguir Você precisa de muita velocidade E Para você obter muita velocidade Você precisa de uma rampa Que te punciona para frente Que é essa daqui Certo? Mas como vocês viram aí, ó Deu uma bugadinha Então, ó Vamos para a segunda tentativa Dessa vez Eu vou botar uma velocidade Mais cavalo aqui, mano Vai ter que botar Senão Vai rampar Vai ficar aqui E não vai conseguir rampar Bom, vamos botar uma velocidade Mais suprema aí Bom, galera Deu ruim, hein, mano Vamos lá para a segunda tentativa É complicado, velho Não é uma parada simples de fazer Olha, você dá uma virada Ele dá uma deitada, maluco O negócio é o seguinte Eu vou tentar acelerar aqui Ó Ele está tremendo assim Porque eu mexi na suspensão Ó O esquema é... Opa, calma Vamos lá, galera Ó Vamos tentar de novo aqui Ele Está levantando Não Agora vai Mil quilômetros por hora Mano Bugou, velho Bugou, mano Caraca Quando buga assim É tenso Você pegou mil quilômetros por hora Ele não está nem passando Da rampa, velho Não está nem passando Da rampa Tem que, sei lá Tentar Manter uma velocidade É... Tem que tentar Manter uma velocidade Acima de 600 Até ele passar daqui Ó Que é onde buga Passou daqui Nós aí aumentamos aqui, ó Certo? Vamos lá Caso contrário Eu vou colocar outra rampa Que eu fiz Vamos lá, hein, galera Vamos deixar bater Os 400 Ó Não estou nem usando A habilidade do Franklin 700 500 Vai Não Caraca, velho Chegou só no meio da cidade, velho What the fuck Chegou só no meio da cidade, mano Vamos lá Agora, ó Caraca Mas pelo menos rampou Pelo menos rampou Eu não sei se essa rampa aí Vai me jogar até lá no fim, mano Sinceramente eu não sei, cara Eu não lembro se eu fiz assim Na... Na primeira rampa Mas vamos lá Agora eu vou tentar Vim lacrado desde lá E eu troquei o carrinho E quando começa a rabiar muito assim É porque ele já está com problemas, mano Então bora de novo Mano, se a gente der a sorte De na hora de passar ali O carro não bater É GG, mano É GG Ó, está a 900 km por hora Vai Agora vai Ah, essa rampa aí não está ajudando, mano Essa rampa não está ajudando, mano Vamos tentar colocar outra, galera Vamos lá A habilidade do Franklin Um tuxado de velocidade Vai Espero que no bugue Foi Deixa eu acabar a habilidade Vai, vai, vai Dessa vez foi muito mais longe, véi Mas Dessa vez foi muito mais longe, mano Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou, cara Deixa eu ver aqui É Tem muito mapa pela frente ainda, velho Tem muito mapa pela frente Galera Vai ser a última vez Se a gente não conseguir Como eu disse pra vocês Pro vídeo não ficar perdido Nós vamos tentar de uma maneira Muito mais hardcore Que é manter o boost Até o final Fazendo isso Eu acredito que Que rampa Mas é aquilo, né Vai ser de uma forma bem roubada Coisa que eu não fiz No vídeo Do carro normal Até porque o carro normal O impulso dele é muito maior Do que um carrinho de controle remoto Que é muito pequenininho, né, velho Então bora lá Vamos lá, hein Oh Não levanta não, filho Trola não Trola não Vai Já tá 700 km por hora Não bate, não bate Vou manter até a habilidade do Franklin Vou Vai Meu Deus Eu vou conseguir Vai, vai, vai Ah, mano Não vai chegar, velho Não vai chegar Meu amigo Mas a gente foi mais longe, cara A gente foi mais longe Muito mais longe Olha onde a gente chegou, velho Chegamos aqui, velho Bom, vai ser a última tentativa Beleza, galera E aí a gente finaliza o vídeo Consegui Bora então Última tentativa Opa Não empina Tá empinando muito, velho Caraca, empinou demais Vamos lá, hein Tem que atingir os mil 800, 800 Vai passar? Caraca Caraca, moleque Pra onde é que eu fui? Se deixar eu vou subir mais, mano Mano Caraca Caraca Olha onde chegou, velho Bom O negócio é assim Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo A realidade é que não dá, galera Só com velocidade não dá com esse carrinho Com o grande eu consegui Beleza? Como eu disse Assiste o vídeo lá Eu não usei esse bust aí Esse bust ele continua dando impulsão Pro carro E só por isso que foi possível Mas vale a tentativa Só botando velocidade ele buga Ele não consegue chegar Com o bust Ele foi até onde a gente chegou Então Se você não viu esse vídeo Que eu postei no final do ano passado Assista que tá bem legal Lá a gente conseguiu E sem esse bust aí que eu usei Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei E a outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês Eu sou mega fã de carrinho de controle remoto Velho Eu não sei como é que chama Esses de gasolina Eu acho que é carrinho de controle remoto também Um dia Um dia Eu vou comprar um Um dia eu vou comprar um Certo? Um dia eu vou comprar um Quem sabe uma vez eu comprando um Eu faço alguns vídeos Até porque eu não sei aonde Aqui na minha cidade É... Tenha uma pista Pra brincar com eles Mas eu sei que em São Paulo Ali... Na Celso Garcia Tem um... Mais lá pra Zona Leste Acho que quem mora em São Paulo deve saber Tem um Carrefour Mercado Carrefour Que faz divisa com uma avenida É... Que eu esqueci o nome dessa avenida Ali tem o Mercado Carrefour Mas quem já passou pelo Celso Garcia Deve ter visto o Mercado Carrefour E ali tem uma pista Que fica uma galera no sábado Ali brincando Velho Cara Eu passava lá Eu ficava louco mano O dia eu vou comprar Beleza? Espero que tenham gostado Se gostou Clica no gostei E compartilha Se inscreve no canal Obrigado por achar Até a próxima Bye